Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita e hoje gente, um manjar que fica pronto em 30 minutos. Manjar de coco delicioso. Então vamos lá. Para começar nossa receita, eu vou usar gelatina sem sabor. E nesse potinho eu coloquei a gelatina, coloquei a água e nós vamos misturar para hidratar bem. E mistura direitinho. Lembrando sempre pessoal, todos os ingredientes que eu uso aqui no vídeo, estão na descrição do vídeo, tá bom? Vai lá, pega tudo, separa tudo antes de começar a receita e vem fazer comigo, que eu tenho certeza. Além de facilitar a sua vida na cozinha, é uma delícia, você vai conquistar todo mundo que provar dessa receita, viu? Então, deixa hidratar por um minutinho e levar lá no micro-ondas por 15 segundos. A gente reserva e quanto isso no liquidificador, nós vamos bater os ingredientes. Gente, fala sério, tem receita mais fácil que essa? Impossível. Então eu vou colocar o leite condensado. Adiciona também o creme de leite. Juntos, eu vou colocar o coco ralado. A gelatina. E vamos tampar. Nós tampamos o nosso liquidificador e vamos bater mais ou menos por uns 2 a 3 minutinhos. Depois, olha só como ele fica bem homogêneo, bem bonito. A gente vai passar por uma forma. Minha forma é de silicone e eu só molhei ela. Se você quiser fazer num pirex ou numa forma de alumínio, pode ser também, tá bom? Vou colocar todinha a nossa sobremesa. E vamos levar no congelador por meia hora. E olha só, pessoal. Fica divino. Olha de pertinho pra vocês verem. Se você ver que, no seu caso, 30 minutos não foi suficiente, deixa mais. Mas o importante é que você não pode deixar congelar, tá? Ele vai ficar firme só. E aí, é só provar. Sensacional. Fala sério. Comenta aqui embaixo se você gostou da receita de hoje. Se inscreve. E deixa o seu like, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!